Antes de começar a fazer a refatoração dessa parte da validação, vamos entender como ele está funcionando agora. Estou chamando, é como se eu estivesse instanciando esse validate, isso você sabe, e como se eu estivesse passando por parâmetro, por construtor, esse rulesStore. E dentro desse validate, o que eu tenho? Vamos dar uma olhada aqui dentro, vai ser new validate, no caso aqui vai ser validate. Tem aqui o validate certinho, e dentro desse validate, olha o que eu tenho. Eu tenho a chamada aqui para o construtor das regras, que eu já falei para você, e tem esse callMethodAndValidate, e também tenho esse repeatedRegisters. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou refatorar esse callMethodAndValidate, depois vou passar para esse daqui, e depois vou passar para esse daqui. Legal. Mas vamos continuar entendendo como que funciona essa parte da validação. Estou chamando validate, e depois eu tenho esse método chamado repeatedRegisters. No caso, esse daqui, repeatedRegisters. E esse repeatedRegisters, estou esperando uma classe que implementa essa interface aqui. E depois, daí sim, eu chamo esse repeatedRegisters. Essa classe chamada repeatedRegisters. Eu acho que é muita coisa para poder fazer uma simples validação, uma simples verificação do registro repetido ou não lá no banco de dados. Então, vamos lá. Eu vou vir aqui em cima, nesse callMethodInvalidate, e eu vou dar uma refatorada nisso daqui. Primeira coisa que eu vou ter que fazer, eu vou colocar isso daqui, eu vou colocar em duas linhas. Eu acho que fica mais fácil de entender colocando em duas linhas do que colocando em uma linha só. Depois eu tenho esse if aqui. Esse if, o que eu estou fazendo? Estou verificando se ele é um array, esse validateMethod. Depois eu estou fazendo um forIt nele. No caso, se ele for um array, eu vou dar um forIt nele, eu vou percorrer ele. E depois eu vou chamar os métodos aqui desse typeValidation. Como que eu posso fazer isso aqui de uma maneira melhor? Vou vir aqui em cima e vou colocar simplesmente return. Por quê? No caso, se ele não for um array, eu vou chamar o método e vou sair da função. Eu vou chamar o return e automaticamente ele já vai sair desse método. Agora, aqui embaixo, nesse ifIsArray, eu não preciso dele. Por quê? Porque aqui em cima, se ele não for um array, ele vai fazer isso daqui. Mas caso ele for um array, ele vai cair nessa parte aqui de baixo. Então, essa parte, verificando se ele é um array, eu acho que fica meio redundante também. Eu posso tirar isso daqui. Perfeito. Deixa eu dar uma indentada no meu código. Agora sim, estou dando forIt, método. Daí, estou chamando o método da validação. Então, se você não se lembra, esse método da validação são esses métodos aqui. O required, o e-mail, o fone, o CEP, o DDD, enfim. E vamos lá. Agora, o que eu tenho? Eu tenho esse repeated registers. Esse repeated registers é um método que eu não vou precisar trabalhar com ele aqui dentro desse validate. Porque, pensa comigo, será que é papel dessa validação mesmo, ele verificar se o registro é repetido ou não? Eu acho que não é... poderia ser. Você pode pensar que é, porque ambos estão trabalhando com a validação. São um tipo de validação. Mas eu acho que ficaria melhor se eu colocar ele em um lugar separado. Então, eu posso tirar ele daqui. Ele não faz parte mais desse validate. Agora, eu vou trabalhar em cima desse método validate. Esse método validate, estou vendo aqui algumas coisas bem erradas. Como, por exemplo, está vendo esse static call method invalidate? Está vendo que eu estou chamando ele aqui, estou chamando ele aqui embaixo também? Então, se eu meio que estou repetindo o código, quer dizer que tem alguma coisa de errado com ele. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou colocar isso aqui. Aqui embaixo, colocar em duas linhas. Acho que fica mais fácil de entender. Agora, eu venho aqui embaixo e faço o seguinte. If substrcounts... Opa! substrcounts... Só achar aqui o substrcounts. Eu vou contar. Eu vou contar o quê? No caso, eu já tenho pronto isso aqui. Só vou dar um ctrl-c nisso aqui. E vou dar um ctrl-v. E vou... Opa! Eu vou voltar aqui. E eu vou abrir e fechar. Agora, o que eu tenho? Só dar uma identidade nisso aqui. Eu tenho uma verificação, o número de pipes que eu tenho nessa validação. No caso, nesse método aqui. O que eu posso fazer? Eu vou criar uma variável chamada method. O mesmo nome desse aqui de cima. Perceba isso aqui, que é muito importante. Vai ser method igual o quê? Vai ser igual a isso aqui. Explode. Eu vou explodir. Eu vou explodir, no caso, esse pipe. Agora, o que eu posso fazer? É só chamar... Pegar e chamar uma vez só. Isso daqui. Agora, eu venho aqui e coloco o method. Venho aqui e coloco o method. Opa! O method. Perfeito. Agora, ficou ou não ficou bem melhor esse validate? Não ficou ou não ficou muito mais legível? E outra coisa. Esse call method invalidate... Será que eu preciso colocar ele realmente como método estático? Eu não preciso. Então, eu vou tirar. E vou chamar o quê? Vai ser this. Call method and validate. Agora, sim, ficou muito mais legível. Ficou muito mais fácil de entender o que está acontecendo dentro desse método. Então, é isso. Essa aula está ficando por aqui. Na próxima aula, eu vou trabalhar em cima daquele validate, verificando se o registro está repetido ou não. Valeu, um abração e até mais. Até mais. Então, é isso.